Oi meus caros, hoje eu vou falar um pouco sobre determinação de cortante e momento fletor em vigas, que são dois efeitos internos e que variam ao longo do comprimento de uma viga. Essa parte é totalmente importante em cursos como mecânica dos sólidos, resistências materiais, mesmo projetos de sistemas mecânicos em elementos de máquina, no projeto de vigas de elementos estruturais, é extremamente importante você fazer uma estimativa de como se varia ao longo de uma secção os momentos fletores, os momentos de flexão, os momentos torsores, os momentos de torção e os efeitos de cortante. Então eu vou começar fazendo exemplos bem simples e ilustrativos para se mostrar o que é isso. O exemplo que eu vou fazer agora, o primeiro, é um exemplo simples de uma viga que tem um comprimento de 2L, então o que eu quero aqui é determinar a distribuição de cortante, que é uma função v de x, uma função que varia ao longo de x, então esta é a minha cortante. E também o momento fletor mx, que é o meu momento fletor. para fazer esse exemplo eu preciso definir um sistema de referência, então aqui em verde eu defini x ao longo do comprimento da viga, y, z saindo da lousa, o z aqui e essa orientação no sentido anti-horário com z saindo da lousa positivo é importante para calcular os momentos. essa viga, ela vai ter uma carga aplicada que é conhecida no meio da viga e eu vou ter que saber essas funções de cortante e momento que mudam ao longo do x para o comprimento da viga, ou seja, isso aqui vai ser válido de 0 até 2L. Obviamente que eu não consigo obter uma expressão de cortante e momento para a viga toda porque na posição x igual a L tem uma carga F, essa carga F é uma singularidade, então eu vou ter que fazer isso aqui em dois trechos, um primeiro trecho com x variando entre 0 e L e 2L. E essa é a ideia do método das secções que foi o método que a gente apresentou nas aulas teóricas de estática. Se você está com dúvida nisso, vá na descrição do vídeo, clica na minha página e lá você vai encontrar um material adicional explicando como é a ideia desse método e qual a motivação de você saber as distribuições de cortante e momento fletor de uma viga. Para fazer esse tipo de exercício, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar as reações de apoio na viga, como a gente já vinha fazendo quando a gente estava estudando equações de equilíbrio. No caso desse curso de estática, ou no curso de existências materiais 1, a gente faz isso para problemas que são estaticamente determinados, ou seja, problemas que a gente consegue calcular as reações de apoio usando as reações de equilíbrio estático. Ok? Bem, vamos começar então fazendo um diagrama de corpo livre dessa viga. Então eu vou fazer um DCL, eu vou desenhar o contorno da viga e vou incluir aqui a reação que eu tenho no apoio VA e a reação que eu tenho no rolete B, que eu vou chamar de VB. Note que não tem nenhuma reação na direção de X, porque a viga não é carregada na direção de X, ela é carregada só na direção vertical, não tem nenhum carregamento horizontal na viga. Então eu não preciso nem colocar essa equação. Bem, daqui a gente sabe que essa distância é 2L, então as minhas equações de equilíbrio, eu vou escrever aqui. As minhas equações de equilíbrio estático serão, nesse caso, vou começar a fazer uma somatória de momentos. Posso escolher qualquer ponto para fazer momento, vou escolher o ponto A. Somatória de momentos em torno do ponto A é zero, todos os momentos no sentido anti-horário são positivos, menos F multiplicado por L será igual a zero. Daqui a gente tira que VB será F sobre 2. A somatória de forças em Y é igual a zero. A gente sabe, então, que se eu somar VA mais VB tem que dar igual a F. Portanto, daqui a gente tira que VA é igual a F sobre 2. Então aqui eu tenho a reação VA e a reação VB nessa viga aqui. Encontradas as reações de apoio, então a gente vai encontrar as equações de cortante momento para os trechos. Eu posso fazer o corte começar em qualquer parte da viga. Eu vou começar obedecendo a minha referência de X e Y aqui, começando do ponto A até o ponto B. Então eu vou cortar numa posição X qualquer nessa parte aqui. Eu vou fazer um corte, uma secção nessa parte aqui. Eu vou escrever nessa parte da lousa para ficar mais fácil para a gente enxergar e a gente usar essa parte aqui também para ver. Então eu vou fazer o trecho quando o X está entre zero e L. É importante você ver que eu nunca coloco o ponto da singularidade. Nunca eu coloco no X igual a zero nem no X igual a L, porque nesses pontos eu tenho singularidades. Nesses pontos, no ponto X igual a A, eu tenho a reação de apoio VA e no X igual a L eu tenho a carga F aplicada. Bem, eu faço um diagrama de corpo livre dessa parte da viga. Então eu tenho aqui a minha viga com o corte que eu fiz numa distância X. Esse X é qualquer valor entre zero e L. Eu tenho as minhas reações. Eu tenho a reação VA. A reação VA é conhecida, a gente calculou F sobre 2. E eu tenho aqui, quando eu faço esse corte, para manter o equilíbrio, eu tenho dois efeitos internos. Eu tenho um efeito de cortante VX e um efeito de momento MX. Por que eu coloquei nesses sentidos? Bem, eu arbitrei esses sentidos. Isso aqui é uma convenção de sinais, apenas que eu utilizei. Quando eu fiz esse exercício, quando eu mostrei os efeitos de flexão, eu mostrei que o momento estava comprimindo as fibras superiores e tracionando as fibras inferiores. Então eu vou usar esse sistema de referência. Posso usar qualquer sistema de referência. O que tem que ser válido é, a partir do momento que você fez a primeira secção, adotou um sistema de convenção de sinais, utiliza a mesma convenção ao longo de toda a estrutura. Então aqui eu tenho o meu sistema de referência, que é o meu X e Y. E eu vou fazer as equações de equilíbrio agora nessa parte da viga. Então nessa parte da viga, eu vou começar com a somatória de forças em Y. Então somatória de forças em Y igual a zero. Nesse trecho entre X, entre zero e L, eu tenho que então, que eu vou ter VA positivo, que está para cima, menos V de X igual a zero. Daqui eu tiro que V de X é igual a VA. Cortante nesse trecho da viga é igual a VA. Muita gente no começo, quando está fazendo esses exercícios pela primeira vez, me pergunta, por que você não coloca a força F aqui? Por que eu não coloquei a força F aqui? Bem, vamos pensar. Eu não coloquei a força F aqui porque a força F não foi aplicada em X entre zero e L. Ok? Eu fiz um corte em uma posição qualquer aqui em X entre zero e L. O F só vai existir, ele só vai ser aplicado no X igual a L. Ou seja, se eu escolher um X maior do que L, aí sim eu vou aplicar essa força F. Então nesse trecho da viga, a força F não está sendo aplicada. E a cortante é dada por VX igual a VA. É uma constante. Isso aqui, obviamente, medido em Newton. Não coloquei as unidades aqui, mas mais uma vez aqui. A unidade disso aqui é Newton e a unidade disso aqui é Newton. Também tenho aqui que fazer a soma de momentos. Então a soma de momentos que eu vou ter aqui, vou fazer soma de momentos igual a zero, no sentido positivo, vai ser no sentido anti-horário, obedecendo a regra da mão direita. Eu vou fazer a soma de momentos em torno dessa secção aqui, em torno dessa secção aqui. Então em torno dessa secção, a gente vai ter então que o momento será menos VA multiplicado pelo braço, o braço é X, o braço aqui é X. VX, como eu fiz o corte aqui, VX não causa momento, mais MX. Daqui eu tiro que MX será igual VA DX. Essa é a minha equação de momentos. Então dá para a gente perceber uma coisa bem importante para a gente avaliar agora. Note que a cortante é uma constante, igual a VA. E dá para perceber também, se você pegar o momento e derivar, você tem a cortante. Se você pegar a cortante e integrar, você tem o momento. Então aqui também é interessante, porque quando você for resolver esses exercícios, dá para você conferir se você está acertando ou não, através de uma integral e de uma derivada. Conforme a gente viu nas aulas teóricas, a gente viu o quê? Então daqui a gente comprova uma relação que eu mostrei nas aulas teóricas, que é a seguinte, que a cortante nada mais é do que a derivada espacial do momento. E daqui a gente tira que o momento fletor nada mais é do que eu pegar a cortante e integrar. Claro que quando eu faço essa integral, é uma primitiva, vou fazer isso aqui entre zero, nesse primeiro trecho aqui, e L, eu tenho uma constante de integração aqui. Essa constante de integração, nesse caso, ela é zero. De onde eu tiro essa constante de integração? Das condições de contorno. Isso aqui você vai estudar em detalhes, com gestâncias materiais, quando você for estudar a equação da linha elástica. Aqui, eu só estou colocando isso para você conferir e ver se está certo ou não as suas equações de cortante e momento. Bem, o outro trecho da viga que eu tenho é esse aqui. Eu tenho um segundo trecho da viga, que é um trecho de x, que é o x entre L e 2L. Bem, onde seria esse trecho aqui? Eu vou fazer um corte aqui, nessa parte da viga. Fazendo um corte nessa parte da viga, eu vou, então, fazer um novo diagrama de corpo livre deste trecho. Vou desenhar. Eu sei que eu tenho aplicado um VA aqui, que é conhecido. Sei que eu tenho uma cortante V de x e um momento fletor MX aqui, uma função momento fletor que eu preciso calcular. Isso aqui está em uma posição x e esse x é qualquer valor entre L e 2L. Bem, fazendo as equações de equilíbrio aqui, para esse trecho da viga, eu vou ter que... Ah, estou esquecendo algo extremamente importante. Estou esquecendo que eu tenho também a força F. Onde está a força F? A força F está em uma posição L. Quem é esse trecho aqui? Bem, esse trecho aqui, eu sei que se eu somar L com esse trecho, tem que dar x. Então, esse trecho aqui é um x menos L. Eu sei que se eu somar L com x menos L, tem que dar x. Vou fazer as equações de cortante e momento fletor nesse trecho aqui. Então, eu sei que a soma de forças em y para esse trecho tem que ser zero. Daqui, eu tiro que se eu somar VA, que é F sobre 2, menos a força F, força F negativa, para baixo, menos a cortante Vx, isso tem que ser zero. Daqui, eu vou tirar, então, que a cortante nesse trecho é VA menos F. Eu não estou substituindo aqui, mas se você substituísse VA, VA é F sobre 2. VA é F sobre 2. Poderia substituir aqui, mas eu vou deixar em função de VA aqui. Eu não estou fazendo nada numérico aqui. Se fosse um exercício que eu falasse que a força F é igual a 1 kN, e assim por diante, dessas dimensões da viga, você poderia fazer essas contas aqui de forma numérica. Isso aqui, obviamente, em newton. Esqueci de colocar, aqui é momento, então é newton metro. E, por fim, eu tenho também a soma de momentos. Quem é a soma de momentos? Soma de momentos nesse trecho, então, igual a zero, tudo no sentido positivo é no sentido anti-horário. Fazendo a soma de momentos nessa secção aqui, com relação a esse lado da viga, eu vou ter, então, menos VAX, que é o braço, é X, mais F multiplicado pelo braço, que é quem? X menos L, mais MX. Tudo isso tem que ser zero. Tudo isso tem que ser zero. Daqui eu vou tirar, então, que MX é igual a VAX menos FX menos L em newton metro. Esta é a minha equação de momento fletor nesse trecho da viga. Note que também a gente pode conferir. Se eu derivar o momento, eu tenho que ter a cortante. Então, se você deriva o momento, derivada de VA de X é VA. Aqui eu tenho menos FX mais FL. Menos FX derivada é F. Mais FL, mais FL é uma constante. Eu derivo da zero. Se eu integrar esta equação aqui, se eu integrar a cortante, eu tenho um momento. E, nesse caso, aparece uma constante de integração, que seria F mais FL, que eu tiraria essa constante de integração se eu fizesse as condições de contorno da viga. Então, isso aqui é extremamente importante, porque a gente usa essas informações depois no curso de resistência dos materiais para calcular o estado de tensões dessa viga. Para calcular tanto, a gente usa o momento fletor para calcular a tensão normal e a gente usa a distribuição de cortante para calcular a tensão de cisalhamento ao longo da viga. E a gente percebe que isso muda conforme eu mudo a posição da viga. Quer dizer, tem posições da viga onde o momento fletor é máximo. A gente poderia calcular isso aqui. Eu poderia calcular qual a posição da viga que o momento fletor é máximo. Todo mundo deve lembrar de cálculo 1, porque aqui a gente tem funções de uma variável, funções que estão variando ao longo do X. Então, de cálculo 1, você deve lembrar como é que você calculava pontos críticos para calcular máximos e mínimos de funções. Então, se você encontrasse dm dx igual a zero, se eu fizer, então, dm dx igual a zero, se você encontra o X que leva a essa situação, nessa equação aqui, se você derivasse isso aqui e igualasse igual a zero, se você derivar dm dx igual a zero, basicamente isso aqui é a cortante. Então, vx, quando vx for zero, eu tenho uma situação onde eu tenho o máximo momento fletor na viga. É um candidato a ser uma função de máximo. Claro, para ser uma função de máximo, eu tenho que calcular a derivada segunda para saber se é uma função crescente ou uma função decrescente. Toda aquela história toda lá de cálculo 1, a gente pode usar aqui para nos ajudar. Claro que isso aqui, eu sei que essa situação é quando a cortante é igual a zero. Então, espero que vocês tenham compreendido mais ou menos como é que a ideia é de se calcular a distribuição de cortante em momento. E eu espero estar resolvendo outros exercícios, mais ou menos nessa linha, para orientá-los em função das listas de exercício, dos problemas que nas aulas teóricas eu sugeri para vocês irem trabalhando, estudando em casa. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para eventuais dúvidas e comentários que você pode fazer aqui no vídeo ou entrar em contato comigo. Até a próxima!